Levar cor para a vida das pessoas. Esta é a missão da Coral. Através do projeto Tudo de Cor para Você, a Coral resgatou a alegria e a magia das cores em um dos principais cartões postais do Brasil, o Pelourinho. A Vanda Coral chegou para realizar a maior ação do projeto Tudo de Cor para Você. Mais de 350 funcionários, em conjunto com a comunidade e o apoio das autoridades locais, mudaram a cara de 56 casarões em uma grande celebração de cores, ritmo e alegria. 8.500 metros quadrados de fachadas foram revitalizados e consumiram mais de 3.000 litros de tinta. Maravilhoso ver o Pelourinho assim. É sinal que está realmente acontecendo uma mudança bem impactante. Eu fiquei realmente impressionada. Está muito bonito. Vale a pena descer aqui a ladeira do Pelourinho, você muda de cor. Está de parabéns a Coral pela qualidade das títulos e pela iniciativa. Em uma iniciativa inédita, 25 jovens da comunidade foram selecionados e receberam treinamento teórico e prático de pintura, contribuindo para a sua formação profissional e lhes proporcionando novas perspectivas de futuro. É a Coral plantando a semente da cor nas comunidades. Para mim está sendo maravilhoso, porque eu estou tendo a oportunidade de aprender uma coisa que amanhã depois eu posso até me profissionalizar. Com os pincéis em mãos, os funcionários da Coral, vindos de todo o país, contribuíram para transformar o Pelourinho em um local mais colorido, vibrante e cheio de vida. É incrível como as cores revitalizam, levantam um lugar histórico tão bonito como esse. Porque trabalhar em uma indústria que não só permite desenvolvimento profissional, mas também social e humano, cara, é fantástico. Não é só cor, tem muito mais coisa atrás, tem diálogo, não só interno, mas também com a comunidade, é sustentabilidade. O Pelourinho não pertence apenas à Bahia, o Pelourinho pertence ao mundo. E eu acho que os patrimônios mundiais precisam realmente ser vistos dessa forma. Nós estamos dizendo tudo de cor, como dizer tudo de bom. Como o presidente da Coral dizia aqui, são as cores da alma da Bahia. A Bahia é colorida, a Bahia é alegria e, segundo ele, Salvador ainda é mais alegria e é mais Bahia. Eu concordo com ele. Evidentemente que a Coral, legitimamente, quer vender seus produtos e ganhar seu dinheiro. Essa é a função da empresa. Mas ter uma visão de trabalhar o seu produto voluntariamente para mostrar como ele é importante, ajudando a comunidade, a população, eu acho fantástico. Uma grande festa foi realizada para celebrar a entrega do novo Pelourinho para a comunidade. O Tudo de Cor para Você já coloriu cartões postais de São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. Mas não paramos por aí. A próxima visita da Wanda Coral já está marcada para Olinda. Temos ainda o sonho de transformar o Rio de Janeiro na cidade mais colorida do mundo até as Olimpíadas de 2016. Estamos muito orgulhosos e comprometidos com esta missão. Afinal, sonho que se sonha junto é realidade. Bahia é alegria, Bahia é cultura, Bahia é música. Então, poder melhorar a qualidade da vida astral, levantar a astral das pessoas, é muito gratificante. Vamos pintar todo o Brasil. Essa missão, levar cor na vida das pessoas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.